O grande Enigma foi selecionado, finalmente selecionaram o Enigma e já descobriram a data pro lançamento da nova update do Blocks Fruits. E mano, isso daí vem mexendo com o pessoal recentemente, tem algumas pessoas que não tão ligando tanto pra isso, tem outras, como eu, que tá ligando bastante sim. E cara, é muito provável que assim, a gente tá perto, não quer dizer que isso é 100% de certeza, até porque, né, tipo assim, os administradores não vazaram nada pra gente de tipo assim, concreto, né. Isso acaba sendo que a gente meio que teoriza, porque pode ser que aquilo ali tipo tá contando a verdade e no final das contas eles acabam mudando. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, finalmente, a solução de tudo e explicar como chegaram nessa resposta e que finalmente nós teremos a data do lançamento do Blocks Fruits 2, né. Se bem que eu tô chamando ele assim, mas não sei se ele vai ser assim, mas seria o próximo update. E aqui nós voltamos novamente. Esse é o Twitter do Enloco, um dos administradores do Blocks Fruits, né. Vocês podem ver que ele postou algumas coisas aqui e tals. Aqui ele postou, tipo, isso aqui não tem nada a ver, eu já vi que é tipo, ah, como você se sente sendo, tipo, que ele retuitou de um dos desenvolvedores do Blocks Fruits. Aqui a gente tem algumas habilidades, né, porque a gente sabe que o Blocks Fruits, ele tá atualizando principalmente as habilidades, né. Isso aqui vocês podem ver que é uma da habilidade da Dual Katana ou da, é, Triple Katana. Não lembro exatamente qual arma que é e ela tá ficando desse jeito. A gente sabe que, tipo, o Blocks Fruits, ele tá, tipo, sofrendo essas mudanças que basicamente elas, mano, vão mudar todo o jogo e vão transformar num jogo. Por isso que eu tô falando que vai ser o Blocks Fruits 2.0. E a gente tem diversas tipos de coisas, né. Inclusive o Hippie Indra, né, ele divulgou essa imagem, né, que foi do ataque lá, né, que tem o ataque. A gente não sabe se é Shadow, tem muita gente falando que é Shadow porque, tipo, ele tá meio que coisadinho aqui, não dá pra saber, né. E quem posta isso é o Chefe, né, que é esse cara aqui. Mas ele também não postou mais nada, né, ele é um pilantrinha. É, ele não, ele acabou não postando mais nada e a gente fica de mãos atadas. Bom, mas a gente tá aqui pra, finalmente, né, a questão do desafio. E, bom, há um tempo atrás, o Enloco, ele postou essa, isso aqui, aonde ele postou tudo isso daqui, aonde tem esses códigos binários. Depois postou isso daqui e aí depois ele falou que ele errou e que era pra gente esquecer esse puzzle que tava errado, que não sei o quê. Aí, tipo, não sei se é esse ou se ele já apagou, a gente fica nessa dúvida. Mas, né, o que é mais interessante é que as pessoas, elas não esquecem, né. Vocês podem ver que o último, ele tem mais visualizações e mais comentários do que o outro, né. A gente pode ver que a gente tem 73 comentários, né. E aqui a gente pode ver o que algumas pessoas, tipo, acabaram falando. Aqui ele postou, tipo, a foto da Among Us, que eu não entendi o porquê. E aí a gente começa a entender, né. Por exemplo, o Kit, ele, que é um dos maiores youtubers de Blogs Flutes, ele comentou 67 e a bandeira da Tailândia. Inclusive, o Wayne, né, que é o rapaz aqui responsável, vocês podem ver que ele é lá da Tailândia, né. Tipo, ele é num país lá da Ásia. Então, por isso que eu acho que ele colocou aquela bandeira ali. Enfim. E daí o pessoal começou a teorizar, né. Teve até, tipo, aqui, ó, o Giga Shed. É, depois de ajustar um pouco com todos os números, obtive duas datas. 20 do 7 e 28 do 9. Estou assumindo que uma delas é a data de lançamento. E dependente de qual for as duas, elas meio que estão próximas, né. Só a 28 do 9, que é um pouco distante, né. E aí que começam, né, a ter as teorias, né. Porque, tipo assim, por exemplo, o Kit aqui, ele postou, é, 67. E muita gente tá teorizando que o 6 significa o dia e 7, o mês. Ou seja, seria a data de atualização dia 6 do 7 do mês que vem. A gente pode ver... Eita, aqui não dá pra ver. Mas aqui a gente consegue ver, ó, estando no dia 24. A gente vê que o dia 6 cai numa quinta-feira. E, cara, particularmente, eu não acredito que o Blocks Fruits vá atualizar numa quinta-feira. Eles sempre atualizam no sábado. Então, eu acredito que essa teoria tá um pouco equivocada, tá. Eu não, particularmente, eu não concordo com essa. E eu vou provar pra vocês o que faz mais sentido. Então, aqui, ó, tem algo a ver com a Buda, ETT. Aí, outra pessoa postou aqui, ah, esse daqui foi o que a gente falou. Aqui, ó, 7 do 6 de 2023. Porque, basicamente, aquele código binário dava o número 67. Teve um, que é esse daqui. Que esse daqui, mano, o cara buscou a conspiração do milênio. Então, tipo assim, esse aqui é um pouquinho difícil de entender. Eu li ele, deu uma entendida. Eu vou explicar pra vocês. Ó, cheguei à conclusão de MM67TH. Que isso é os outros códigos que a gente vê, né. Tipo, os outros códigos binários que a gente tem lá, que é o primeiro e o terceiro, né. Nisso, a gente já, basicamente, vê aqui, que adicionando 6 mais 7 dá o 13. E vendo que a décima terceira letra do alfabeto é M, mas na talã já ela pode ser escrita como tá, tipo T-H-A. O que pode resultar em MM67THM. E se levarmos o M, a letra inicial, podemos ter a palavra MM67TH. Que se tirarmos o 67, forma mamute. Cara, tipo, isso é uma teoria muito doida, mas ele chegou ali na palavra mamute, né. E, cara, mamute é, inclusive, uma das frutas que falaram que pode ser que ela venha, né, pra próximo update. Ele colocou aqui, ó. Contando o alfabeto repetidamente, conseguimos encontrar a letra 67, que é a letra O, né. Por isso que deu ali. Se consertarmos, pode ser mamute, né, que foi que nem eu falei. Então, acho que dia 5, que é o dia do mamute. 5 de novembro ou 14 de outubro. E o primeiro mamute foi descoberto 21 de julho. Então, ele chegou a essas datas. 5 de novembro ou 14 de outubro, que é o dia do mamute. Ou o primeiro mamute que vai encontrar dia 21 de julho. Dia 21 de julho, a gente, eu falo pra vocês que não deve ser. Porque, né, aqui não é uma sexta-feira. Aí, a outra data que ele colocou foi 5 de novembro. Que tá muito longe. Essa daqui eu torço pra que não ser. Ela é num domingo. Pode ser, mas eu também acredito que não. E depois 14 de outubro, né. 14 de outubro é num sábado. Mas eu acho que não tem nada a ver. Porque se tem duas datas, mano. O cara não faria um enigma pra ser duas datas. Mas pode ser algo referindo a fruta, né. Tipo, o cara foi lá longe. Tipo, ele voltou tudo. E acabou que, né, chegou nesse resultado. Mas, o que pra mim é o que mais faz sentido. É o que realmente pode ser algo que bugue a cabeça das pessoas. É que é o seguinte. A gente tem esse número. E ele fala que ele não é convertido em letra. Mas ele diz que, tipo assim, é... Ele, às vezes, colocou isso aqui pra bugar a cabeça. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu vi que algumas pessoas de pegarem... De pegar o valor que tava lá, que no caso é isso aqui, de segundos e converter em dias. A gente vai ter um total de 11 dias... É... Mais ou menos 11 dias e... E 57 horas? Pera, deixa eu ver isso aqui em horas. Meu Deus, dá 200... É, é... Pera. Agora, agora, agora eu fiquei confuso. Como que a gente pode ter 11,57 dias? É... Aí eu fiquei meio bugado da cabeça. Bom, mas de qualquer maneira, se a gente ver o dia em que foi postado, foi postado dia 14 de junho. Se a gente pensar que ainda falta 11 dias, seria exatamente no dia 27, que, pasmem, está muito próximo de chegar, né? Que aí é a teoria principal que o pessoal acabou chegando, né? Que seria na casa do dia... Pera... Não, tô fazendo as contas erradas. Não, 14? No caso, seria amanhã, domingo. É, 14 de junho, Exatamente, nossa, eu já... Já até eu... Mano, isso daí é que eu já vi essas teorias tantas vezes que já tá até bugando a minha cabeça. Mas, dia 14, que foi o dia que ele postou, que tá aqui, ó, 8 da noite, enfim. Seria as... O dia 25, que no caso, seria amanhã. A gente pode até acreditar que seja, né? É, assim, fica a... Ou como definitivamente isso, até porque, tipo assim, a gente pode até ver as outras teorias aqui, é... Não dá, mas são praticamente essas duas datas que eu acredito que sejam. Ou vai ser dia 6 do 7, ou vai ser dia 25 do 6. Independente, qualquer uma das duas pode ser, porque elas estão próximas, qualquer uma das duas pode chegar, porque, mano, falta tão pouquinho, tão pouquinho, porque, na minha opinião, poderia ser qualquer uma das duas que eu, particularmente, iria ficar muito feliz. E, mano, torço pra que seja logo, porque, cara, Blocks Fruits, você precisa muito atualizar. Tô com saudade de novidade. Mas, eu quero saber de você. Você acha que faz sentido ou não?